Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Pessoal, já que eu tô fazendo a limpeza e arrumação aqui, separei aqui 15 suculentas de cores incríveis, uma diferente da outra, pra você estar mostrando aqui, pra você estar vendo. Eu espero que vocês gostem e vamos lá. Essa daqui é a... Deixa eu ver o nome dela aqui, gente. Eu vi o nome dela na estante, mas como é tanto, eu já esqueci. Dessa daqui, ó. Ah, é a Brexuan. Olha só, gente, ela tem essa coloração diferente de outras, que ela começa aqui colorido e no meio mais colorida ainda. E quando ela vai ficando as folhas velhas, vai ficando mais clara. Olha só. Que linda que ela é, essa daqui. É a número 1. A número 2 é essa aqui, gente. Eu sempre falo. Esta é a minha vista linda. Olha só. É a suculenta vista. Uma suculenta bem legal, bem bacana. Uma coloração mais puxada por roxo. Eu acho que é por roxo. E vocês acham o quê? Que é puxado pra que coloração? Deixa aí nos comentários pra mim. Olha assim. Essa é a suculenta vista, de número 2. Tá bom, gente? Olha isso. Essa daqui, gente, olha. Cada suculenta, eu falo pra vocês, cada suculenta tem a sua beleza. Essa é a Morgote. O pessoal diz que gosta. Já teve gente que falou que ama saber os nomes, mesmo que eu não saiba falar bem certinho. Mas eles gostam porque eu mostro a plaquinha e a pessoa acaba fazendo um plint e decorando o nome e colocando nas plantas deles. Olha isso, gente. Essa era de número 3. É a de número 3. Essa é de número 4, tá, gente? Olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa daqui também é uma suculenta lindíssima. Olha a coloração. Olha os babados dessa suculenta. Olha aqui. Nossa, essa suculenta é um sonho. Um sonho de consumo. É Rematel. É o nome dela. Olha isso. Aqui eu não sei se é um ácido floral, se vai ser um... Eu falo sempre que é um cake, gente. O outro nome não me vem à cabeça. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é a Lei de Aquários. Também é uma suculenta bem diferente. Essa é de número 5, gente. Ó, a Lei de Aquários. Tá com as folhas aqui meia murcha. Aí eu tenho que tirar e hoje também eu vou tá molhando elas. Apesar daqui de São Paulo tá bem, bem chuvoso, essa suculenta costuma ficar debaixo do... De uma... De uma coisa que eu fiz aqui, tipo um telhado. É uma... É um plástico, tá, gente? Eu deixo elas aqui embaixo pra não apodrecer e nem criar bicho, né? Essa daqui, gente, é a minha suculenta preferida. Hum, medaça. Que eu vou dizer que só ela é a preferida, não. Essa é a... A papageno. Toda vez eu mostro a suculenta, o pessoal fala que ela é magnífica, maravilhosa. Que gosta bastante. Que acha ela lindíssima. Essa é a de número 6. Tá com caule bem grosso, bem forte. Tá na hora de decapitar. Aliás, já passou da hora, né? Faz tempo que passou da hora de decapitar essa planta. Essa daqui, gente, é a Midway. Olha isso. Uma outra planta com carunculos. Bem diferenciada. Bem bacana. Também gosto muito, ó. Da coloração e das folhagens dela com essas carunculos. Bem... Uma diferente da outra. Nunca dá uma igualzinha, gente. Ela é bem diferenciada. Olha essa, gente. Essa aqui é uma só de babadinhos. Essa aqui não deu nenhuma carunco ainda. Mas provavelmente ela vai dar caruncos ainda. Porque tem planta que é assim, gente. Ela demora bastante tempo. Para dar as caruncas, ela tem que estar adulta. Então, como essas suculentas aqui ainda são jovens. Aí... Ó, gente. Essa é a Galactoses. Então, aí demora um pouco mais para poder estar dando a caruncola. Olha só. Eu falo para o pessoal. Vocês não enjoam de ver minhas suculentas? Eles falam assim. De jeito nenhum. Essas suculentas são maravilhosas. Essa aqui é a Possila, gente. Olha só. É uma suculenta. Ela é marrom. É uma suculenta marrom. Bem diferente com a coloração e os babados dela. Assim, ó. Bem... Bem linda. Olha também. Como vocês já sabem, as suculentas estão de haste florais, gente. Deixa eu pôr ela lá no lugar. Eu nem estou podendo pegar peso com esse braço. Gente, eu passei uma semana muito ruim do braço. Meu braço doeu muito. Fui no médico já duas vezes. Já tomei remédio para dores musculares e ainda não passou. Mas, com fé em Deus, eu vou melhorar. Olha só. Essa daqui é a mandala rosa. Outra suculenta que eu acho lindíssima. Quando eu vi essa suculenta no canal das minhas colegas, até mesmo no Facebook, eu falei assim. Ah, eu quero uma muda dessa suculenta. Porque ela é divina. As folhas dela parecem uma colher. Olha só, gente. Que tão bonita que ela é. Eu amo essa suculenta. Olha aqui, ó. Gente, eu até perdi a conta. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, essa daqui é a décima, gente. A décima. Olha aí. É a mandala rosa. É a décima planta. Uma outra planta, assim, que eu acho magnífica. Que tem uma coloração e uma cor completamente diferente. É essa daqui. Porque, assim, gente. Apesar dela ser parecida. Mas, cada uma tem uma cor. E cada uma tem umas carúnculas diferentes. Olha essa aqui. A Thanos. A tão sonhada. Na época, nossa. Todo mundo queria uma Thanos. Porque ela realmente é uma suculenta linda. Aqui, gente. Eu acho que é um scalp. O nome é scalp, gente. Eu esqueço e falo. Cake. Mas é scalp. Olha só. Tá saindo outra aqui. E essa aqui é o miolo dela. Olha isso. Olha só. Saiu esse scalp aqui. Parece que tá vindo outro aqui. Que não é pequeno. Que eu não vou tirar agora. A suculenta fica muito feia. Já falei isso pra vocês. Quando elas estão de ácido florais. Ela não é mais aquela suculenta lindíssima. Maravilhosa. Mas, mesmo assim, não perde sua beleza natural. Uma outra suculenta que eu sou super apaixonada. É essa aqui, gente. Olha a coloração dela. Tem uma coloração bronze. Cada uma com a sua coloração magnífica. E essa daqui tem a coloração bronze. Essa é a coco. Ó. Uma fruta que eu amo. Tem o nome da suculenta que eu também gosto muito. Então, a coco. Ela é uma suculenta de pouco babado. As folhas já são mais compridas. Olha só. E a beleza dela tá na coloração dela. Eu acho, né? Tanto nas folhas também, como na coloração. É como eu falei pra vocês. É uma coloração mais puxada pro bronze. Olha isso. Uma cor incrível. Essa é de número 12, gente. Eu parei aqui um pouquinho. Sabe por quê? Eu tava contando. Toda hora eu me perco na conta aqui, gente. Essa é de número 12. Olha só, gente. A de número 12. Essa daqui é de número 13, tá, gente? Olha só. Vou ver o nomezinho dela aqui. Essa daqui, eu acho que essa coloração, eu já nem... Na verdade, eu nem sei que cor é essa. Essa pra mim tá mais puxada pra um roxo. Né? Um roxoado, assim. Gente, eu não tô vendo a... A plaquinha dela aqui. Mas eu acho que ela tá puxada assim pra um roxo. Porque praticamente é a mesma cor que tá aqui. Vai tá saindo. Que eu tô comparando aqui a cor da câmera com a cor da suculenta. Então, ela tá mais ou menos da mesma cor. Então, essa é de número 13, gente. Suculenta de número 13. Eu falei que era 12? Mas se eu falei, é de número 13. Olha só que maravilha de suculenta. Olha isso. Gente, eu procurei, procurei o nome dela aqui. Vixe! Não achei. Mas eu acho que é a vilã. Em todo caso, vamos deixar ela aqui, né? Porque eu vou mostrar essa daqui pra vocês. Que também é uma suculenta lindíssima. E pelo que eu tô vendo agora que ela tá começando a sair as carúnculas. Só uma carúncula linda danada. Olha só. Olha o babado dela. Já é pra um tom rosado. É a mesma cor que tá saindo aí pra vocês, tá? Essa daqui tá saindo igualzinho pra vocês. Não sei se é pelo horário. Porque tem vezes que não sai, gente. Acho que essa é a mais jovem. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, gente. Majore. Pegue. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Olha as carúnculas dela. Ela é bem definida e bem diferente. E uma outra suculenta que eu amo de paixão é essa aqui. Que eu quis muito pra conseguir. Tava muito difícil na época. Mas eu acabei conseguindo uma mudinha. E ela hoje já tá essa belezura toda aqui que você está vendo. Enorme. Bem grandona. Com uma haste floral. Que olha. Essa realmente é uma haste floral. Vou ver se eu faço dessas folhas algumas mudinhas. Então, gente. Hoje foi essas as suculentas. As 15 suculentas que eu separei pra vocês. Tá vendo? Eu espero que vocês gostem. Deixa aí nos comentários o que vocês achou. Um beijo cada um de vocês. Inscrevam no canal. Pra que mais pessoas ficam vendo as suculentas lindas. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Fui.